Boimba Boimba Alô senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast Depois de uma semana de férias, porque merecemos férias afinal de contas Estamos de volta para tratar de um tema muito leve, muito tranquilo, muito sereno Mas antes disso, eu que estou aqui solitário, mais solitário que o cachorro do Amir Klink Que inclusive é um excelente personagem para o episódio de hoje Eu tenho, não ao meu lado, mas ao pé do ouvido ele, o menino viajante, o menino viajador, neninhos Sempre aqui, meu querido, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, e você? Ah, vamos, como diria meu velho pai, vamos sofrendo com elegância É, muitas vezes o que nos resta nesse latifúndio também é sofrer com um pouco de elegância, não é? É verdade, não, palavras mais sábias jamais foram ditas É o que você sempre diz E escuta, você está por onde agora, viajando muito? Não, viajando, essa semana eu viajei bastante, mas fiquei em Itu, São Paulo, né? Castelinho, Castelinho A Castelinho virou avenida para você também, né? Ah, virou, 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 virou avenida, virou avenida Não tem farol, para falar que é uma rua, mas é avenidinha Entendi, é, faz parte do show E Itu não tem farol? Tem Você falou que não tem farol? Não, eu falei que não, não, eu digo assim, que poderia ser até uma rua, Castelo Branco Entendi, entendi É, uma rua ou outra E escuta uma questão A gente está aqui ausente de César, que muito oportunamente está viajando de férias É, ele está, é Está aproveitando um lugar muito bonito Está um lugar muito bonito, está região gelada do fim, chamado fim do mundo, né? O fim do, é O Chuaia Inclusive, a maior estrada do mundo, né? Não sei, é? É, aquele estrado que o Churastei pegou Ah, eu não sei Não, é que você falou do Churastei, eu queria fazer até um depoimento aqui Mas eu vou fazer daqui a pouco, pode ser? Daqui a pouco você me cobra de fazer o depoimento do Churastei? Por favor Que a gente vai tratar também sobre o que ele faz Eu acho que esse é o meu assunto É, é um assunto delicado até, mas eu preciso desabafar aqui no... Por favor, estou louco para saber mais detalhes Mas enfim, então o Cesarino está na região da Terra do Fim do Mundo, Chuaia, Terra do Fogo E ele vai entrar em coluna, né? Entrar pela coluna do Samuca Vai entrar na coluna do Samuca Então vamos aguardar para ver o que ele tem a dizer Mas, né? Falar que a gente não tem cartas, né? Hoje, pelo que eu me... Então, é, não temos cartas Porém, ontem recebi um áudio Do meu amigo Fábio Borges Está acompanhando a gente aqui assiduamente Trabalha comigo Mas a gente vai botar no ar esse áudio ou não? Não, eu não vou botar no ar o áudio Porque ele fala no áudio que ele vai redigir uma carta Para botar para a gente Mas então não é carta É só já uma antecipação de uma carta Entendi Eu vi hoje de manhã o áudio dele Ele mandou ontem à noite Eu vi hoje de manhã Vou chamar de uma dislexia tecnológica aí Tá E aí cobro ele aqui já Porque ele falou que vai redigir uma carta Então já fica aí Fábio Borges É É como se você mandasse um telegrama Para avisar que você mandará uma carta Que chegará em breve, não é isso? É, exatamente Mas parte também, só tem doido Bom, vamos aguardar então a carta do Fabinho Muito bem Fabinho E, bom, então seguimos sem muita carta Sem muito falatório No último programa a gente tratou do quem? Que eu nem me lembro O último Ah, foi sobre Ih, rapaz Claro que foi o último Semana passada acabou não A gente acabou não gravando O último acabou não tendo Não, não, não Mas então Na última semana não Mas no último programa teve Que foi sobre Foi algum assunto mais técnico Migrantes Ah, migração É, e eu na verdade Eu preciso até me redimir um pouco Porque internamente Eu recebi algumas críticas De que eu tive uma visão um pouco Tacanha, talvez Sobre quando eu falo Né, que A migração nordestina Pra São Paulo Não deu certo O próprio César Durante o programa Já me deu uma Uma chamada, digamos assim Com alguma razão Eu mantive o posicionamento Mas depois eu fui pensando melhor Fui conversando com algumas pessoas E realmente eu acho que eu exagerei Eu fui um pouco a ferro e fogo demais De fato, muitas pessoas se deram mal E voltaram E não conseguiram obter Não vou nem falar sucesso Mas no mínimo De qualidade de vida Mas muita gente Obteve sucesso A sua maneira Aquela velha história O que é sucesso pra mim Não é sucesso pro Luciano Huck Não é sucesso pro Adam Astor Então cada um Conseguiu o seu espaço Também tá tudo bem Eu acho que é isso que importa Então Você tem uma visão E você não foi Achei grosso Nem nada Mas você Não, eu não trabalho com grosserias De repente você mudou O seu posicionamento E assume isso Que é o mais importante É, exatamente Então não é nem que eu mudei Mas eu acho que eu fui muito Barra pesado Acho que tem que ser mais leve E não é Tô revendo aqui Então acho que dá pra Não é tão quanto eu falei Entendeu? Só mostrou que o radicalismo Não é o seu sobraia Exatamente Então fica aqui o registro E vamos lembrar a turma Como é que faz pra falar com a gente? Fala com a gente Eu falo? Você fala Você fala Você é bom nisso Bom É, e-mail, né O WCAST Podcast Arroba de gmail.com Desculpa que eu peguei um lag aqui É Deu delay Inclusive gente com delay É um bom tema de programa Ah, eu acho que é porque tem pessoas Que são um pouco mais lentas Pra raciocinar uma ideia simples Eu dava carona pra um amigo da faculdade Comentário no carro assim Eu não entendi Cortou, cortou Você dava a faculdade Carona pra um amigo da faculdade Eu dava carona pra um rapaz da faculdade Um amigo da faculdade de São Paulo Ele Ele tinha um delay tremendo Eu falava assim Comentário Não, comentário normal Tipo Ó, a gente fez uma prova Aquele dia Ele ia ir pra São Paulo Ô Fernando Prova foi difícil hoje Né, cara? Cara, a gente andava Sem brincadeira Uns 5, 6 minutos E não falava nada E aí De nada Ele falava assim Nossa Muito difícil Mas ele Eu nem lembrava mais O que que era Hã? Esse cara vivia A base de ervas E de mais barbitúricos Ou não? Não Não Aparentemente não E eu já nem lembrava mais O que era Falei o que? 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 Mas ficava Mas nesses 6 minutos Ficava o silêncio no carro Ou falavam de outros assuntos? Silêncio total Silêncio total Rapaz, que aventura, hein? Nossa Mas enfim Enfim É Isso É Youtube Facebook Twitter Também, né? Da podcast É E aí Pra ouvir Nas mais diversas Plataformas É Musicais Aí Sonoras É Fazendo que Youtube Do Deezer não tem Youtube Facebook É Youtube É Spotify Apple Music E demais agregadores De podcast E o Instagram, né? Que é sempre bom lembrar Acho que até que você falou Mas eu ressalto É o arroba Wcast Podcast É lá que o bicho pega Arrobinha Escuta, meu chapa Bom, esse tema Eu acho que O tema do programa de hoje Ser nada de braçada Ah, eu adoro esse tema, né? Porque É o seguinte Vamos viajar Vamos para a África Já diria o mundo beta É isso aí Que você não deve fazer ideia Do que seja Não É quando você tiver filho Você vai saber É uma musiquinha ótima Chamada Vamos para o Safari E É Mas é melhor É uma música de mais qualidade É de mais qualidade Então Aliás, eu vou deixar uma dica Aqui Eu não gosto de ficar Terdiversando muito Mas faz tempo que eu estou para falar Você falou do Baby Shark Que é uma praga Que não sei o que De fato é Tem uma versão horrorosa Que é Que é insuportável De fato Que tem muitas visualizações Que eu acho que a maioria As pessoas ouvem Mas tem uma versão Muito boa Que tem mais musicalidade Tem uma letra É cantado por seres humanos E tem um pessoal No vídeo Que é de um grupo Chamado Bounce Patrol E É Porque é um Baby Shark Do Bounce Patrol São dois rapazes E três moças Eles ficam lá Fazendo a traquinagem deles Uma boa versão De Baby Shark Então sabe aquela coisa? Pois é Nem tudo está perdido Então quem quiser Mergulhar Com um pouco mais de dignidade No mundo do Baby Shark Fica essa dica aí Quem será que veio primeiro? Ah Eu não sei Talvez São os coreaninhos Eu não sei quem que lançou Eu acho que são os outros Enfim Mas fica esse registro Bem Vamos ao que interessa Porque Atrás vem gente Sempre vem gente Vamos viajar Viagem Voyage Travel O ponto é Seja onde for Brasil Estrangeiro Pra dentro Pra fora De avião De barco De carro Ou De ônibus Porque não a pé O importante É Queimar estrada É viajar É conhecer lugar novo Gente nova Cultura nova Comida nova Ah É muito bom E É isso O programa de hoje Aproveitando Que estamos Muitos de férias César está fazendo Uma viagem Maravilhosa Nenes Tem uma viagem Mais pro fim do ano Muito boa Isso aí E Nenes é um grande Viajador É um homem que tem Projetos de Viajar Brasil Acho que a pé Com chinelo No pé Enfim É isso aí Eu já tive meus momentos Também de viajador Já conheci algumas coisas Por aí Gosto muito Andei fazendo viagens Curtas aqui Pra esses dias Que é férias da minha mulher Então O ponto é esse Por que viajar Né Esse é o ponto É isso aí O que você me diz Em minhas viagens Ah que assunto maravilhoso Realmente como você falou Um assunto que eu adoro É Me adora e domina É isso Ah não domina Eu não sou um passaporte Carimbadíssimo Nem nada parecido Mas você tem a alma carimbada A alma Que prazer Você falou que estava viajando E estava pra te perguntar isso Inclusive Terça-feira a gente se comunicou Ali né Ontem Uma coisa Como ontem Eu chegando de viagem Estavam por onde Na praia Na praia Eu fui pra Ubatuba Apresentar o mar Pro meu filho Foi uma coisa bastante Traumática Eu diria Não Ele odiou praticamente O mar É mesmo Estava muito violento O mar Muito abrupto E a gente botou O pé dele Com muita fúria Ah olha que lindo Pé aguinha Plá E aí o menino Ficou meio chocado Eu acho Então não fez Muita amizade Com o mar Mas a gente vai Continuar tentando Quer dizer Duca não vai ser tão praiano Talvez Mais de interior Mais montanha É puxou o pai Porque eu também Não é muito minha praia Não sei Você é o que? Você é um homem do campo Ou do mar? Eu sou do campo Mas tem um Mas tem um grande pé Ali na vida praiana Na vida do reggae A vida Do penarim Você tem isso? Ah eu tenho Eu não pratico Mas tem um Um apreço muito grande Por isso Uma vez que eu falei pra você Até que tinha uma vontade De atravessar o Brasil Pela praia Você falou Cara não dá pra atravessar É Toda costa Não é toda costa Tem areia Ah sim É não Exatamente Tem lugar Até se você não É não Você pega Rio Santos Por exemplo Que a gente já desbravou bem Porque o Ventania Ele desbravou a Rio Bahia Ele foi de norte a sul A gente desbravou Rio Santos E até uma história Que vale a pena lembrar Mas enfim Maravilhosa Se você pegar a própria Rio Santos Tem momentos que ela não acompanha Exatamente A costa Você perde a visão Do mar Aí se aproxima de novo Volta Não E tem muito triunfo acidentado Assim né De rochas Penhas Sim Mas sem dúvida Você se preparar Dá pra você fazer Praticamente isso Não dá pra você ir Fazer um sistema De cabotagem Aquela navegação De costa É verdade né Interessante Mas dá pra fazer alguma coisa Quanto a isso Mas eu não sei Eu não tenho esse apreço Todo pela Esse clima de praia Areia Mar eu não sei Não é muito Mas é bonito Eu não nego que é bonito Eu estive agora em Ubatuba Que eu falei uns dias lindos Tá um lugar muito gostoso Uma pousadinha pé na areia E realmente é lindo É tranquilo Sabe Eu tô acostumado Mais com Guarujá Que é um lugar Bastante arisco E que eu nem gosto Tanto mais Então você vai Pra um outro Litoral norte Etc e tal É bem mais tranquilo Mais gostoso Acho que até mais bonito Que beleza Olha E aí depois A gente foi pra Ibiúna Ah bacana É Ficamos lá No hotelzinho E o Duca Sempre aproveitando Bem as viagens Comendo bem Dormindo bem Esse é o lance dele É isso que importa Na vida Queríamos todos Estar assim Mas escuta Hoje em dia Quais são os seus Projetos de viagem Como é que você vê Dessas viagens Malucas Que você gosta Estendendo duas linhas Que eu sigo muito A viagem ali Um pouco mais Mais doméstica Assim né Não doméstica Em termos Bom Vamos dar nota aos bois Tenho viajado Muito a trabalho Certo Sejam viagens Um pouquinho mais longas Ali interestaduais Viagens um pouquinho Cursas né Ali intermunicipais Mesmo coisa de raio De 100km E até uma possível Viagem internacional Que seja na iminência Sabe Viaja trabalho internacional Ai que legal Isso é bacana Talvez a gente Talvez a gente faça Uma visita Numa usina De cana Na Colômbia É cana mesmo É então Até onde eu sei É É cana de coca Seria uma Seria um nicho Diferente Específico Muito exigente Tá Que legal Que legal É E as viagens Ali por prazer Igual aquela Pergunta clássica De imigração A viagem A trabalho A lazer Sim This is our pleasure É E aí Dentro dessa Ramifica-se também Em dois Tem as viagens Mais doidas Que eu quero fazer E as viagens Mais tranquilos Por exemplo Você mesmo falou Viagem de fim de ano Ali vão passar O ano novo E o Natal Na Península Ibérica É E as viagens Mais doidas Que eu acho Que é isso Que você está Mastigando aí Sim Pô São vários planos Que eu tenho Vários Fala um pouquinho Pra gente Não cabe Me menciona dois Tem um nosso Recente Da América Que eu te falei A gente pode citar Da América Esse é Interessantíssimo Enrola até naquela casa Que a gente tem conversado Que inclusive Não te respondi ainda É Tá na sua mão Responder O cara parou De me responder Cortou a amizade Não imagina Jamais Foi só Uma dilexia Atemporal É Você mandou Ali Você fez um trabalho Incrível Que você mapeou Todos os estados Dos Estados Unidos Isso A ideia seria Pegar Conhecer de fato Os Estados Unidos Pegar Todos Passar por todos os estados Seja como for De carro De ônibus De avião De trem Pouco importa E indo Para a capital De todos eles E para uma cidade Provavelmente a mais importante Que muitas vezes Não necessariamente A capital É a cidade mais importante Isso aí Então no caso for Veja se tem alguma outra cidade Que vale a pena Se não vai para frente Se não Entendeu E é isso Passar dois Três dias Em cada cidade É uma viagem De praticamente o que Um ano Quase Seis meses Sei lá eu Acho que seis meses Ali né Pelo menos Entendeu Mas é uma coisa Que não é para fazer agora É uma coisa que tem que fazer Com dinheiro no bolso Fazer com tranquilidade Tempo Mas é o tipo de viagem Que me encanta Justamente Isso é desbravar o país Eu não conheço os Estados Unidos Você também não né Eu não conheço o Brasil Desse jeito É bom Isso acho que poucas pessoas conhecem É verdade Que o Brasil é enorme né Eu conheço muito pouco o Brasil É riquíssimo culturalmente É muito diferente né É artístico falar Eu conheço muito mais Europa Por exemplo Do que o Brasil Do que o Brasil Mas é pô Então Porque assim Então essa é a maneira Porque eu acho que os Estados Unidos Carrega uma Uma cultura muito forte Uma coisa muito deles Goste ou não goste Critique-se ou não Com defeitos E com acertos Mas uma cultura riquíssima É E que tem aquela coisa Do americano Do Do My way Do American way of life Do Sabe Da liberdade Da terra da oportunidade A gente precisa ver isso É lógico Então eu acho fascinante Então eu acho que seria bem legal Você Sabe Assim entender Ver o americano de fato Trabalhando Ver os grandes prédios Ver as plantações De milho Ver o Cotton belt Ver tudo isso Vê aqueles carros Com armas No vídeo de trás No sul Isso Essa turninha boa Aquelas grandes metrópoles Do norte Aham Região dos grandes lagos Exatamente O queima caribinho Que também tem Sim Os grandes pântanos Quer dizer São regiões Mas é um país enorme Com diversos ecossistemas Não sei nem se a gente pode chamar assim Diversos climas E é isso que você falou Do pântano Ao deserto As montanhas Aos lagos Frio Calor Então é interessantíssimo Acho que é um Desbravar É assim Claro Você pode ir para os Estados Unidos Vai para Nova York Vai para Miami É legal Mas de fato Desbravar a América E sem aquela chatice De América do Norte Não sei o que Claro que a América do Norte Mas é como se refere A América Embora sejamos todos Raíces de América A América de fato Na cultura popular É lá Então é um pouco disso Fazer essa viagem Desbravadora E acho que você É um Um grande companheiro Para essa viagem Eu fiquei super feliz Com essa Com essa nomeação Nossa Uma ideia Uma honra E escuta Uma honra E qual mais viagem Desse naipo Você tem guardado Tem uma que eu quero fazer Muito que é O Caminho de Santiago Que atravessa O Norte da Espanha A pé Como que é isso? Eu nunca entendi bem Você vai parando E dormindo Você vai parando E dormindo É isso aí Já tem paradas Bem pré-planejadas Mas você pode Andar mais Ou andar menos Ali E geralmente Você fica em albergues Comunitários Que são Que são Mantidos Pela própria organização Ali da Do Caminho de Santiago Ah com certeza Deve ter uma ótima Organização Inclusive Mas o mundo inteiro Vai fazer essa caminhada Deve ter uma coisa Bem estruturada Eu acho Ah sim Não 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 Eu acho Que deve ter Um belo É uma coisa Sobre simplória Tipo albergues Você vaga 6 euros Pra dormir É só uma cama Num quarto Que não é um quarto Que é um galpão Com outras 180 camas Ali A 30 centímetros É Não Porque acho que por trás Dessa viagem Dessa experiência Tem todo um lance Esotérico Espiritual Exato 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 Enfim É o autoconhecimento Sei lá que raio Que é Também não sei Mas quero descobrir E aquela que Pô É uma clássica Inclusive Quem plantou Essa sementinha Quando era bem novo Pô Foi o seu pai Qual Que é Atravessar Do Shuai ao Alasca De moto Do Shuai ao Alasca De moto Ah bom Mas isso aí Quem tá fazendo Daí a gente vai entrar No nosso amigo Churastei Isso aí Só que Essa história Eu ouvi Uma vez Eu vou contar Essa história De Onópolis De um cidadão Não lembro quem era Que fez esse caminho Voltou Ele foi e voltou E quando ele entrou No Brasil Um dos primeiros Postos de gasolina Que ele entrou O Frentir Que é o filho da puta De primeira Colocou açúcar No tanque de gasolina E parece que Só arrebenta Com o motoré Sim Mas por que Ele faria isso Pois é Também não entendo isso Isso é aquelas Histórias mal contadas Também né Bem mal contadas É E eu fiquei com isso Meio que latente Ali na minha cabeça Durante a vida inteira E aí no ano passado Retrasado Eu falei Cacete Como é que o cara Foi daqui Pra lá de moto Não é que existe Uma coisa organizada Ele foi meio que Desgravando país a país Ali sabe Ganhando Cada vez mais Quilometragem Não sei E eu pesquisar E eu achei Os relatos De alguns loucos Que fazem A trajeto E aí vi Essa estrada Que eu falei No começo do programa A rodovia Pan-Americana Que liga O Ushuaio A Alasca E ela é Uma muda de nome Um milhão de vezes A cada país E ela só Interrompida Entre a Colômbia E o Panamá Porque ali É um trecho De selva Totalmente intransitável Terrestrimente Por dias terrestres Aliás Então você tem que Atravessar por outro jeito Seja de avião Alguma embarcação Ali Mas ela continua Depois No Panamá Ela segue Segue viagem Até o Alasca Passando pelos Estados Unidos Do Canadá Que interessante Eu não sabia disso Não sabia que tinha uma coisa Tão assim Planejada Todos os relatos O que eu acho Mais interessante De estudo Se todo mundo Acha perigoso isso Realmente Talvez atravessar Aqueles países Como Nicará Ou Duas Pode ser um pouco hostil Mas todos os viajantes Que eu li o relato Falam a mesma coisa O pior trecho dentro do Brasil Pior Ah, mas eu não tenho dúvida Seja em termos De qualidade de asfalto Que eles falam Que é impressionante Basta atravessar fronteiras Até com a Venezuela mesmo O asfalto Já vira um asfalto De primeira qualidade Gasolinas excelentes A um preço baixíssimo E Até a própria Segurança Na estrada Assim É um milhão de vezes Mais tranquila Do que no Brasil Não entendi É isso Que coisa Agora por exemplo Então o que a gente falou Que a gente já deu Essa dica aqui Você até que Apresentou ele pra gente O tal do Shura Steak Na verdade é o cachorro dele O Shura Que é um garoto É um menino De acho que 20 e poucos anos Que tá viajando de Fusca Com um cachorro Um Golden Retriever De... Do Ushuaia Ele é acho que de Santa Catarina Sei lá de onde que ele é Ele é Ele é de Bonara e Camboriú É, então ele tá no Ushuaia E a ideia é chegar até... Até o Alasca Eu acho que em 2020 21, não sei bem É isso aí E eu sei que agora No presente momento Ele tá na Costa Rica E é isso Ele vai parando Ele vai encostando Ele tem uma barraca Em cima do Fusca Ele dorme em qualquer lugar Vai conhecendo gente Às vezes ele Pega um hotel Ele vai vendendo coisa E vai... Vai bancando a viagem dele Com as coisinhas que ele vende A caderneta E adesivo Deve ter alguma doação Não sei bem como é que é Agora ele tá promovendo uma rifa Pra poder reformar o Fusca dele Enfim É interessante Sem dúvida O que ele faz A ideia dele Mas o meu problema Que eu passei a ter com ele É que assim Ele é um menino de tudo Enfim E ele não... Ele... Ele... Não é que ele é grosseiro Porque grosseiro é diferente Ele é dado a ser respondão E as pessoas gostam Ele tem muitos seguidores As pessoas admiram E é admirável de fato O projeto dele Mas muita gente pergunta coisa Não sei o que E ele responde de um jeito Sempre muito irônico Na maioria das vezes muito... Sabe? Dado a ser espertão A ser malandrão A ser o... E isso acaba sendo Bastante repugnante Na verdade Bastante baixo E nojento Porque você vai vir E você fala Querido Você é um menino De tudo Sabe? Nada 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 E tá querendo Pagar de gato Para as pessoas Que tão te apoiando Para as pessoas Que tão te falando Ou uma crítica Muitas vezes Porque podem vir críticas Ou uma curiosidade Que... Sabe? Ah... Como você carrega O celular Sei lá Ele tem acho que um USB No carro É um Fusca Sentindo Não Eu ligo na batata Mas o jeito Que ele responde É muito Desinteressante Não é legal Não é engraçado E ele Certamente Não só eu Que um dia Tava aqui também Um pouco de cabeça quente Escrevi uma Resposta bem mal educada Para ele Falando que Cara Acorda para a vida Que a vida Não é só Que você está pensando Não Mas eu acho Que outras pessoas Respondeu Alguma outra coisa Que eu falei Tá bom Esse é seu ponto É o meu Boa sorte Na sua Na sua viagem Que Deus te acompanhe Acabou o assunto Eu continuo Seguindo ele Para ver Mas quando ele gosta De falar Eu já acho Que sabe É só um menino Que não sabe nada Da vida Ainda não aprendeu A lidar com as pessoas E acha que dando Respostinha atravessada Vai muito longe Não sei Talvez ele vá Até o Alasca Que é longe o suficiente Mas eu acho Que isso me Assim Não recomendo Não apoio Não Não Realmente É Pela pessoa dele Se eu pudesse De qualquer maneira Patrocinar a viagem Eu deixaria de patrocinar Pela pessoa dele Entendeu A experiência é legal O cachorro Parece ser um bom cachorro Mas ele Se mostra uma pessoa Bastante Bastante pequena Entendeu Então Não compensa Então Enfim Precisa fazer Esse desabafo Aqui Público Mas pra quem tiver Interesse E tal Siga Churastei É interessante Não podemos negar Que é interessante Sem dúvida O que ele propõe É isso aí E fala um pouco Para a gente Também Sobre a sua Relação Com a viagem Você é um Cara viajado Aliás Foi um ótimo relato Seu relato É sobre o estracinho Muito vale Não imagina Obrigado Mas de fato Eu viajei Já bastante Eu tive A oportunidade Até vale mencionar Aqui De ter a companhia E de alguma maneira O patrocínio Muitas vezes Do meu avô Sem dúvida Que no atual momento Passa por Alguns problemas De saúde Enfim Mas faz parte Viver uma vida Muito boa Muito plena E em breve Descansará Mas o ponto É que tivemos Ótimas aventuras Ótimas oportunidades E a gente foi Para a Europa Muitas vezes Conheceu muitos países E aventuras E viajar com o meu avô Que você conhece Muito bem É uma figura Para lá De peculiar Não é moleza Pegar uma viagenzinha De um mês Com ele É teste Para cardíaco Sabe Ah quero mijar Puta Mas agora no ônibus Aqui não tem Espera aí Quando eu vejo O cara está mijando Na calça Mas não é que ele é velhinho Que tem incontinência urinária Ele estava numa Que ele precisa mijar E não conseguiu segurar Quando eu vejo Puta cheiro de xixi O cara Não tinha o que fazer Porque você não pode Dar um show Você não pode Dar um xilique E você fala Meu Deus do céu Que barra Então sabe Essas coisas E vai Não tem Enfim Altas aventuras Então E ele é um cara Que sempre viajou muito Então Graças a Deus Eu tive a chance De viajar bastante Com ele E é isso E conheci muito a Europa Um lugar dos mais distantes E pitorescos Eu fui para a Rússia Que é bem maluco É bem doido Eu não sei Eu fui antes da Copa Então O resumo Para mim da Rússia É que eles não estavam Preparados Para receber o turista Ainda Por mais aberto Que fosse Aquela coisa toda Mas A maioria das pessoas Não falam inglês E não tem O menor Sabe assim Aquela jeito É grosseiro Você fica meio perdido Mas Eu não sei Acho que depois da Copa Deve ter melhorado Um pouco isso Mas é um lugar Interessantíssimo É uma outra realidade Que a gente não está acostumado Sai um pouco Daquela rota Mais comercial Que os Sim A maioria das pessoas Que vai em Europa Acaba indo Sim Exatamente Aí eu também Por outro lado Também não tenho interesse Em fazer Sabe Botar uma mochila Nas costas E percorrer O sul Da Do Camboja Não Não Da França Maravilhoso Mas se for para fazer Eu quero ficar em bons hotéis Tomando bons vinhos Você não quer ir para a Tailândia Não Eu não quero ir para a Tailândia Passar nervoso Dormir em albergue Ser preso Por porte de cocaína Eu não quero nada disso Entendeu Eu quero ficar Talvez num bangalô Tranquilo Embora Bora É Enfim Aliás Eu tenho Um dos meus maiores sonhos De ir para esses países Sei lá Vietnã Até a própria China Que deve ser interessantíssimo Sim É Mas Tailândia Sei lá Lá eles tem uma Na Índia Eu não tenho interesse nenhum De ir para a Índia Esse é um lugar Ah Interessantíssimo Cultura Vida Mas eu tenho a impressão Será que é um lugar cheio Sujo Confuso Eu não tenho muito apetite Não Quem quiser saber mais da Índia Que veja Caminho a Darjeeling Filme do Wes Anderson Que é maravilhoso Mas eu Um dos meus sonhos Esses lugares É para fazer muita massagem Que eles são muito bons De massagem E para fazer uma coisa Chamada Ear Cleaning Que é limpeza de ouvido Procura no Google Cara Tem gente que tem muita aflição Então é meu sonho Ir num lugar que limpe O meu ouvido Eles tem toda uma técnica Para fazer isso E tal Tem uns lugares Tipo na Índia Que eles fazem no meio da rua É bem chocante Mas tem uns outros lugares Assim que tem Tipo um salão de beleza Digamos que você vai Você faz uma massagem Isso Faz uma massagem Lava o cabelo Faz massagem no pé Corta um Não sei o que E daí enquanto Sei lá Ele põe um creme Na sua cara Você fica lá esperando Ele vai limpando o seu ouvido E cara É maravilhoso Existe até uma coisa Chamada Não sei se você já ouviu falar ASMR Já ouviu falar? Ah Aquele áudio Feito Isso Para você ouvir Como se a pessoa Como se tivesse acontecendo Ao seu redor É um pouco disso E são aquelas Não pode falar Não, não Quem nos ouve Não conhece É um aparelho Que simula Uma cabeça humana Isso Tem isso Com microfones posicionados Onde são os nossos ouvidos mesmo Então você não fala Mais do lado direito Isso É como se você tivesse ouvido O lado direito Isso Mas além disso Além de ter esse jogo Do direito para o esquerdo Mais para trás E tal Tem o lance do sussurro É o barulhinho As pessoas falam assim E tal Então esse é o ASMR básico Mas tem ASMR acaba sendo Qualquer coisa que te relaxe Que você fique vendo Sei lá Tem gente estourando papel bolha Por exemplo Vira ASMR também O barulhinho É Barulhinho De papel amassando Tem vídeo Sei lá De meia hora no YouTube De gente amassando papel E você fica ouvindo barulho E tem gente que relaxa Com isso Enfim E existe esse ASMR Para massagem De lavar a cabeça De fazer massagem E tal E eu vejo O próprio limpeza de ouvido Assim Que é uma coisa muito calma Cara eu vejo aquilo Me dá um sono Me dá um relaxamento Muitas vezes eu estou sem sono Para dormir Eu pego o celular Eu coloco um desses vídeos É Nossa Eu durmo na hora Então Um dos meus sonhos de viagem Para esses lugares Que eu não tenho muita vontade Mas eu teria Cara É para fazer uma sessão dessas E limparem meu ouvido Sabe Cara Eu vou te mandar um vídeo É muito relaxante Mas pesquisem no YouTube Que você vai ver Que é É fascinante Mas é isso Eu não tenho muito Então esse Desejo Nunca tive De desbravade Sabe Eu tenho desbravade Eu tenho esses lugares Mais inóspitos Quero ir para lugares distantes Mas eu quero ir com conforto Entendeu Quero ir bem Pode até não ter civilização Mas desde que tenha um bom colchão Uma cama limpa Um bom café da manhã Sabe Aquela coisa toda Isso envolve o grau de civilização Mas também Uma outra viagem também interessante Que eu fiz Foi para a África Ah Isso que eu fui encontrar Eu fui para a África do Sul E é interessantíssimo também Outro mundo Outra parada Ainda que a África do Sul Seja bem Ocidentalizada Vamos chamar assim Mas é bem interessante Você faz safari Você vai para Cape Town O Jonesburgo é uma coisa horrorosa Nada de interessante Os atos que eu achei perigosa Tem nada de bonito Nada Confuso Eu não gostei de Jonesburgo Porém Cape Town Na cidade do Cabo É Um dos lugares mais fantásticos Lindo Claro que é lindo Mas não só lindo É um lugar que você se sente bem Você come bem Você toma bons vinhos Você não gasta Não é caro Enfim Sabe O dia é bonito É muito 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 nota mil Então recomendo Vivamente E você viu Você viu o bicho lá também Vi Eu fui fazer o safari Fiquei em um lugar muito legal No meio do Kruger Ali Interessantíssimo São experiências Você fala Puxa vida É o que eu busco Para mim Que beleza Fiquei com bem Nos camadas de viagem Bons diários de viagem E acaba sendo isso Eu acho que tem também Aquelas viagens Que a gente faz Na juventude Que a gente Eu e você Já fizemos muitas Juntos Tanto de ir para o campo Nossa querida Joanópolis Sempre presente Quanto ir para E aquilo que eu falei Agora há pouco A gente fez um Rio São Paulo Foi maravilhoso Como é que chamava Rio Santos A gente pegou Para quem não conhece Aqui no estado de São Paulo Você sai ali Sai pela praia E vai até o Rio de Janeiro E vai passando Por um monte de praia A gente foi parando Aventura Esse é o famoso Foi desbravando Aí sim Você é mais jovem Aí acampamos Ninguém sabia acampar Imagina Três idiotas Entrando montar Uma barraca Debaixo de chuva E completamente bêbado Só um perrengue só Um perrengue horroroso Porque tem aquela comunidade Agora no Instagram Chamada perrengue chique Já viu? Ah não Ah é muito gozada Tipo a galera Sei lá Em Paris Pegando uma puta fila Sabe assim Fala o perrengue chique E assim vai E o legal também Dessa viagem Que a gente Nos comentários rápidos A gente desbravou Rio Santos O trilha sonora Do Yes Desculpa Do Yes não Do Rick Wakeman Journey to the center Of the earth Exatamente E aí a gente só tinha O rádio do carro Não funcionava Tão bem E a gente Só tinha esse disco Que era Tinha sei lá W Brasil Tinha viagem Em torno da terra É Mas Isso E acabou Não tinha muita coisa E cara A gente passou Uns sete dias Acho que Ouvindo esse disco Foi isso Foi isso Sete E três dias Porque se tirasse o disco Pifava tudo Então não podia trocar o disco Não podia tirar E nem ligar pro rádio Era complicadíssimo Maravilhoso E legal que na reunião Que a gente fez Antes da viagem Como que chama Aquele momento Que o piloto do avião Prepara a rota do avião Tem um nome isso? Não tem? Ah um checklist Não sei Um checklist Bom Quando a gente preparou Um plano ali De voo Enfim Na nossa reunião De preparação A gente traçou ali Uma meta De chegar em Qual o chão Graças a Deus do Espírito Santo? Guarapari Guarapari E o detalhe é que A gente não chegou Nem no Rio Não A gente chegou Parou em Mangaratiba A gente parou em Mangaratiba Perdido Aí paramos lá Entramos na porta De uma casa Tinha a velhinha sentada E a gente falou Tudo bom Onde é que a gente tá? Ela falou Ih Pera um pouquinho Ô Júlio Onde é que a gente tá? Ela não sabia Nem onde ela tava Como é que a gente ia saber? Maravilha E o melhor Naquela época Não tinha um raise Não tinha Nada Nada Não tinha nada disso A gente foi com um mapa Que a gente não vai Comprar aquela revista Quatro rodas Exatamente Com a cara e com a coragem Muito bom Muito bom Nossa Que delícia Você ficou doente na volta Não ficou? Eu fiquei Eu não sei Foram espremer Cravo da minha cara Eu acho que me deu Uma reação Qualquer Me deu febre Foi horroroso E aí depois eu melhorei Foi Daí de lá A gente acabou Indo pro campo Da praia A gente foi pro campo Foi uma viagem Tanto Eu fiquei uns 10 dias Tentando a banho Não fiquei? É Será que essa doença Você ficou doente Não teve nada a ver com isso? Talvez Mas não Porque eu tomei Nesse dia que eu fiquei doente Eu tomei banho Um banho gelado até E daí Pode ter sido isso Eu não sei Mas estava solteirão Tranquilo Jovem Tranquilo Foi uma delícia A gente ficou bastante tempo E o Batupa Ficou Ficou Patrocinados Pelo Calzee Maravilhoso Muito bom E muito bom Escuta Vamos Vamos chamar Cesarino? Vamos Vamos ver A voyage dele Vai ser uma coluna internacional Internacional Exatamente Gravada de solos Argentinos Ou chilenos Eu nem sei onde esse homem está Vamos descobrir Vamos lá Fala aí Meu caro Coluna do Samuca Com Samuel Torres Olá chicos Que tal Como estão? Aqui está muito frio E hoje estamos em El Calapate E agora vou parar de falar em espanhol Primeiro porque seria muita prepotência da minha parte Segundo que eu nem falo tanto assim Bom, vamos lá Nesse exato momento nós estamos sentados Em um restaurante que eu não me lembro o nome Que fica perto do rosto em que a gente está Napoleão Chama-se Napoleão Estamos aguardando uma dúzia de empanadas Para comer com um refrigerante No hostel Porque amanhã a gente sai para fazer um passeio Que é No Pierito Moreno Que é um glaciar Que é bem famoso por aqui Pesquisem que vale a pena Vou tentar dar uma resumida De coisas que eu observei e ouvi até aqui Nesses dias em que a gente está viajando Bom, a Karen e eu A gente saiu do Brasil no domingo, né? Domingo de manhã E fomos para Buenos Aires E de Buenos Aires para Ushuaia Ficamos quatro dias em Ushuaia Foi sensacional Pegamos um tempo mais frio do que a gente imaginava Com bastante neve E etc Mas foi muito lindo Muito lindo mesmo Tivemos sorte de De pegar um pessoal que trabalha no hostel Que a gente ficou muito bacana Muito disposto a ajudar A pesquisar os melhores passeios Os melhores preços e etc Teve um outro passeio que a gente fez lá também Que é por uns lagos Na região das Cordilheiras Que o guia também era um cara muito legal E enfim Que também conversou bastante com a gente Deu para conhecer um pouquinho melhor Como é que é a vida deles O quanto que eles gostam Daquilo que eles fazem Isso ficou muito claro Pelo menos as pessoas que a gente teve contato Nos passaram essa impressão De que gostam de receber pessoas De ajudar pessoas e tudo mais Em relação a viajantes mesmo Encontra-se de tudo Mas como a gente está ficando em hostel É mais aquele perfil de pessoas Que estão também afim de conhecer outras pessoas De explorar os lugares Mais de duas pessoas lindas Que a gente encontrou Que estavam meio que sem tempo Estavam com um tempo indeterminado de viagem Estavam começando uma viagem Iam ficar o ano inteiro viajando Ou até acabar o dinheiro Como eles mesmos falaram Não, foram mais de duas pessoas Dois eram espanhóis Ontem aqui em El Calafate Que conhecemos uma Belga E aí também mostra Um estilo de vida dessas pessoas Que são bem desprendidas E que estão afim de conhecer o mundo De conhecer gente Conhecer novas culturas O que eu acho sensacional Até comentei com a Karen Que eu queria ser um pouco mais desprendido Assim também Mas acho que eu não conseguiria não Não sei o que mais que eu posso destacar Eu acho que por enquanto está sendo tudo muito gostoso E o mais importante para mim E acho que para a Karen também Da viagem é essa coisa mesmo Do conhecer, de ir, pesquisar Ter alguns imprevistos Por mais que a gente às vezes se programe A Karen é muito programada Então por mais que a gente tenha se programado muito Muitas vezes a gente tem chegado em alguns lugares E os preços são diferentes As condições são diferentes Então lidar com tudo isso é muito legal também Faz a gente de alguma forma Ser um pouco mais maduro Às vezes não conseguimos Mas enfim, faz parte do desenvolvimento E acho que é isso Não sei o que mais que eu conseguiria destacar Você tem alguma coisa que você queria falar? Está de boa? Está de boa Está com fome? Estou Então está aqui O que você mais gostou até aqui Da comida, das paisagens ou das pessoas? Acho que de tudo Um pouco de tudo E a comida é muito boa Eu particularmente sou fã da comida argentina Então Comemos assado argentino Empanadas Milanessa A farrores Acho que a gente Meio que Experimentou um pouco Dos clássicos argentinos Enfim As paisagens naturais Como um todo Na Argentina São muito bonitas E está Valendo muito a pena É Isso que a Karen falou Também é bacana destacar Porque A natureza é algo incrível E principalmente Quando a gente sai um pouco Daquilo que a gente está habituado de ver A gente tem belas praias E etc Isso é muito legal Mas Quando a gente pega Uma natureza diferente Daquela que faz parte Do nosso cotidiano Eu acho que é mais surpreendente Ainda Então A cordilheira É algo muito Imponente Muito forte É uma coisa muito bacana De você se olhar No meio Daquilo tudo E ver o quanto Que a gente é pequeno Perto de De tanta natureza Que existe E Bom É isso Talvez até Fique a minha sugestão Aqui no ar Já Nem falei com os meninos Mas da gente fazer Um viagem em dois Pra contar um pouquinho Mais do pós E E tentar organizar Um pouco melhor As ideias Tá bom Beijo turma Nos ouçam Nos procurem Nos escrevam Limeira e Nenê Valeu aí Pela Pelo programa Tocado a dois E A gente vai se falando Beijo em todo mundo Tchau, tchau Coluna do Samuca Com Samuel Torres Tá aí Cesarino Desbravando montanhas Belo relato A gente precisa ser honesto Aqui também Pro ouvinte Porque Podcast é uma grande mentira Que nem televisão Na verdade A gente ainda não sabe Qual relato Que a gente ainda não recebeu A coluna dele Então tá sendo gravado Antes dele mandar a coluna Mas a gente já imagina É gente como a gente Que será um breve Um maravilhoso relato Enfim Neninhos Então assim Se você pudesse Falar pras pessoas A dica seria Viagem Viagem Posso 30 segundos Claro Pode falar o que você quiser Você também vai No mar Sem fim do Amir Klink Ah sim O Amir Klink É maravilhoso Esse cara é maravilhoso Ele não poderia passar em branco Mas eu só queria ler rapidinho Aqui o que ele escreveu Que o pai dele escreveu Sobre viagem Aqui é um parágrafo rápido Puxa, claro Por favor É o seguinte Um homem precisa viajar Por sua conta Não por meio de histórias Imagens, livros ou TV Precisa viajar por si Com seus olhos e pés Para entender o que é seu Para um dia plantar suas próprias árvores E lhes dar valor Conhecer o frio Para desfrutar o calor E o oposto Sentir a distância E o desabrigo Para estar bem Sobre o próprio teto É um homem Precisa viajar Para lugares que não conhece Para quebrar essa arrogância Que nos faz ver o mundo Como imaginamos E não simplesmente Como é ou pode ser É Que nos faz professores E doutores Do que não vimos Quando deveríamos ser alunos E simplesmente ver É legal, não é? Muito bom É uma bela mensagem Inclusive o pai dele Que ele odiava Essas viagens malucas Que o Amir Klink fazia Ele ficava com pistola Inclusive ele só Acabava ficando sabendo Quando ele já estava No meio da viagem Ah é? Teve até uma delas Que eu acho que ele descobriu Numa notinha do jornal Que maravilha É Você imagina isso? Ah, mas eu acho que Para qualquer pai Deve ser enlouquecedor Ver o filho Enlouquecedor, é Numa situação dessa Mas enfim Mas o Amir é fascinante Doutor pega o triciclo dele E vai conhecer o outro E fala um abraço Mas é isso, minha gente Não, eu diria que assim Viagem Eu diria que Uma das melhores maneiras De gastar dinheiro É viajando É isso aí Então Viagem, meus queridos Viagem E esse é o caminho Seja como for Como puder Para onde for Vá Conheça Tenha essa experiência E viva Sabe? Tira uma foto Ou outra Mas não fica só fazendo selfie Não Só fazendo stories Viva o momento Guarda Guarda na Guarda na memoriazinha Do cerebelo Que é um bom lugar Para se ter Registrado Os lugares Por onde passou E sem ver a viagem Através de uma tela De 4 polegadas É, exatamente O mundo é muito maior Que 4 polegadas Certo, meu caro? Sem dúvida Então vamos fazer aqui Rapidamente Um folha dupla E papel lixa Começando por ele Pelo papel lixa Bom, como semana passada Não teve A gente não pode deixar De citar duas situações Uma da semana passada Uma dessa A da semana passada Rodrigo Janot Ex-Procurador-Geral da República Dizendo que entrou armado No STF Para matar Gilmar Mendes E se matá-lo em seguida Ele falou Essa memória dele Tem no livro Que ele acabou de lançar Isso deu um bafafá danado Evidentemente Como pode um homem Do cabedal dele Que tenha Ocupado o cargo Que ele ocupou Dar uma declaração dessa E ainda Sempre dizendo Que tinha a farmacinha dele No escritório Que era onde ele tomava Um drink para relaxar E tal Eu achei maravilhoso isso Mas de fato Foi um papel lixa Nervoso Que no dia seguinte Foram fazer Apreensão e busca Na casa dele A Polícia Federal Para ver O que esse homem Estava aprontando Ainda que faz Três anos do ocorrido Enfim Chamou muito a atenção Como pode um procurador Geral da República Dizer que entrou Para matar Um ministro do Supremo Tribunal Federal Certo? Isso aí E aí uma outra Papel lixo Essas manchas de óleo Que vem surgindo Na costa nordeste Do país Cada vez em mais lugares E que parece Pelo que dizem Ser da Venezuela Ainda não se sabe bem O que causou O que não causou Mas já tem muito bicho Morrendo A fauna sendo afetada A flora Enfim É muito triste Né Essa Eterna Briga Contra o meio ambiente Que a gente vive Não é Isso aí é um crime Pois é Vamos torcer Para se resolver logo Certo? Sem dúvida Meu amigo Então vamos lá Agora falar de coisa boa Folha dupla Folha dupla Olha ela E é uma coisa boa Eu outro dia falava mal De religião Então continuo falando Não me apego a religião nenhuma Não gosto de religião Porém a gente não pode negar Que é importante Que a gente vai ter Uma primeira santa brasileira Né Irmã Dulce Que agora dia 13 Vai ser Vai ser Qual é o nome? Canonizada E Pelo Vaticano Pelo Vaticano Grande Estado Os Estados mais ricos do mundo Não é isso? É Não é assim Eles não são bobos não E vão canonizar Irmã Dulce Então Acho bacana Uma santa brasileira Que assim Fez muita coisa boa Bacana E acima de tudo Ela lidou com muitos políticos De esquerda De direita De centro Sempre em busca De um bem maior Eu acho que isso Acima de tudo Tem que servir de inspiração Acabar com essa Polarização estúpida Pra fazer valer um pouco Do país ir pra frente Sabe Um ajudando o outro Acho que esse é o caminho Que beleza Ela Ela foi a dupla É isso aí Vamos às dicas Dicas agora Muito bem WC em dica Diga Nenis Qual sua dica de hoje? A minha dica é uma cachaçinha Que lindo Brincadeira Ah é mentira Eu já queria ver Da onde você mandou Uma foto de cachaça Não é verdade Aquela deles lá Mas enfim A minha dica é o seguinte Estou lendo agora Um outro livro Qual? E eu sempre Sempre me interessei muito Sempre achei Uma das maiores viagens Do ser humano Aquelas Ideias intergalácticas Mas não Não O O O ficcional Sim Teorias mesmo Teorias E até as viagens Franciais mesmo Então estou lendo um livro Agora do Maravilhudos Que é o O Neil deGrasse Tyson Ah um grande físico Aquele físico É muito bom Porque ele Ele dá uma estilhada Ali E traz para os inimigos Algumas teorias E explicações Para aquelas coisas Que ninguém entende Muito bem E tenta trazer De uma maneira Um pouco mais leve Até engraçada Então o livro dele Chama Cosmos Que até virou uma série De TV Virou não Já era uma série É uma série De TV E ele estava apresentando Agora Isso aí Estava na Netflix Não está mais Infelizmente Mas É a Netflix tem disso É Mas o livro Não é tão molezinho Igual os vídeos dele não Tá eu imagino Deve ser mais denso É não Ele dá uma explicação Puta de hoje Ali sobre quem são os quarks E É difícil E você tem apetite Para isso Então eu estou tendo Cara Eu acho interessantíssimo Eu gostaria de entender Mesmo assim Eu acho fascinante Aquelas ideias Sobre Tempo e espaço Que são dimensões Que a gente Completamente diferentes Do que a gente acredita Serem na realidade Viagens no tempo Viagens espaciais Na velocidade da luz Se o tempo Passa de uma maneira diferente Acho isso É Não sei nem dizer assim Mas eu acho isso Interessantíssimo Acho um dos temas Mais interessantes Que eu posso Posso ler Posso estudar São esses Então Eu tenho uma característica Para poder entender Bacana Então é isso Neil deGreece Tyson Cosmos Muito bem Vamos ver Cesarino O que tem a dizer Qual a sua dica Meu caro E aí Rapaziada Voltei com a dica Antes da dica Só fazer uma correção A gente saiu De São Paulo No sábado Chegamos no domingo Bom Estamos aqui Em El Calafate Do lado esquerdo Um pôr do sol Maravilhoso Um frio de cagar Do lado direito A lua está linda No céu Então a minha dica Que na verdade Foi até a Karen Que me ajudou Na decisão Mas era só uma questão Também de eu Pensar direito Mas viagem Pela América do Sul Viagem Conheçam O nosso continente Que é maravilhoso Tem tanta coisa por aqui Que a gente Nem faz ideia Então a minha dica É essa Beijo molecada Até mais Aí dica do Cesário Quero que seja Uma bela dica Internacional Não temos como saber Bom A minha dica Eu acho que você Vai gostar bastante A minha dica É um podcast Dessa onda De podcast Da Globo Que eles estão fazendo É um podcast Com Antônio Fagundes Que eu adoro Ele de paixão Chamado Clube de leitura Do Antônio Fagundes É um podcast Rapidinho Acho que não chega A ter 15 minutos Tem menos de 15 minutos Em que ele fala Já tá Acho que já tem 4, 5 episódios Eu nem sei Cada dia Cada dia não Toda quinta-feira Cada semana Ele fala de um gênero Ou de um livro Daí ele dá dica de livro Ele conta o que ele tá lendo Olha E ele fala com muita tranquilidade Porque eu nem sabia O que eu sempre soube dele Que ele é um cara Que tem uma memória Maravilhosa Ele decora textos Com uma facilidade Invejável Uma lenda sobre ele Mas ele também É um leitor voraz Então ele lê uns 2 livros Por semana Que eu invejo muito Ele falou Sempre que eu paro Eu tô lendo Qualquer meio tempo Que eu tenho Eu tô lendo Eu sempre com um livro Na mão E com isso Ele vai lendo Cada semana um livro Então ele vai contando Dá pra fazer isso Que nem a gente Veja uma série A cada semana Sabe assim Ouça um podcast A cada semana E lê um livro A cada semana E eu invejo muito Esse potencial de leitura Eu gostaria de atingir isso Um dia E eu acho ele uma delícia Falando Ele fala com coisa bem de causa Ele é extremamente culto Inteligente E então eu recomendo Pra quem se interessa Por literatura Quer ouvir dicas Etc e tal Pra quem não se interessa Tanto Quer se interessar mais Também Não é um podcast Pra iniciados É pra também iniciantes Então recomendo muito Tá em todos os agregadores Aí o clube de leitura Mas quer perguntar Onde a gente achava Ah, então Onde acha o nosso Eu acho o dele Ai, beleza Clube de leitura Do Antônio Fagundes Tanto o nosso Quanto o dele Sai as quintas-feiras Olha só Então tá tudo resolvido Tudo certo E compreendido Vamos ver se ele fala Com a gente um dia aqui Ou não é Quem sabe Seria um sonho Eu gosto muito Muito, muito dele Acho uma delícia Eu ver ele falando Ele não é no posto Uma vez Grosseiro É mesmo? Grosseirão? É Nem eu Não quero falar Por ninguém Ah Tá no direito dele Também que eu vou fazer Também é Um pouco é Enfim, meu chapinha Vamos viajar Que faz bem pra alma É ou não é? Com certeza Meu querido Filidão Obrigado por mais Essa companhia Eu que agradeço Eu que agradeço Uma ótima noite aí Valeu Um grande beijo E o maior prazer É aberto aqui Sempre Um bate-papo gostoso Descontraído Com certeza É um prazer do mundo E cá estamos nós Que maravilha Tá bom, lindinho Valeu Pessoal, esse é o WCast Eu sou o Felipe Lima Semana que vem Estaremos aqui de novo E falem com a gente WCastPodcast Arroba gmail.com Arroba WCastPodcast No Instagram Tá certo? Com certeza Até semana que vem, querido Valeu Woo Até Tchau 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 Tchau